. Vocês já ouviram falar em café com sorvete? Eu nunca tinha ouvido falar, Neiva. Não. Que novidade é essa? São os cafés gelados. A maioria... São cafés normais que tem nos estrapaticamos, como cafés gelados. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Claro, cada lugar discorda das suas composições, outros fazem iguais, depois já tem receitas. E esse aqui meu é o Café Vogue. Ele nem é lindo, né? Já levou o nome do café, Café Vogue. Ele é de café, claro, gelado, sorvete de chocolate, licor de chocolate e chantilly. É uma delícia. É quase como se fosse um sorvete. Fica uma textura bem durinha, quase que um sorvete com chocolate. Quase como um milkshake? Quase como um milkshake de café e chocolate, porque tu vai misturando assim pra ir tomando e tu vai sentindo que ele fica cremosinho. Então, pra quem ama um cafezinho, no verão, gosta de um sorvete é um prato cheio. Maravilhoso, né? Porque pensa, ao mesmo tempo tu toma o café gelado, e puxa junto um sorvete de chocolate. É muito bom. Adoro, maravilhoso. Mas não é mais maravilhoso do que a minha torta de banana. Essa torta tradicional de banana. Essa torta é boa também. Com merengue assado e doce de leite. Tem coisa melhor? Não tem, né, né, Ivã? Ela é maravilhosa. A única coisa que tem gente que não gosta é de canela, né? Porque ela vem coberta com canela. Mas eu acho que poucas pessoas que não gostam, né? Eu lembrei porque, por coincidência, a minha irmã que trabalha aqui, a Neysa, não gosta de canela. Mas é tão pouca canela que eu acho que não faz diferença. Ou só tirar por cima, se eu não gosto também, né? Não, e combina super bem, né? Super combina canela com doce de leite e a banana. Combina muito. Canela com banana, né? É uma coisa comum pra gente, né? Bom, mas eu tenho aqui, ó, duas opções. Deixa só a gente interromper. Tu visse que colocaram o guardanapinho pra mim, porque é da última vez. Foi um escândalo, ela se sujou toda. O que nós temos hoje? Teve que continuar gravando toda a suja. E ela adorou. Assim, porque não tem graça a gente cortar, né? Não tem graça cortar a gravação porque alguém se suja ou faz alguma coisa. Azar, né? É pra isso. Somos pessoas normais. Somos normais e é que tem que continuar. Bom, mas o que eu quero mostrar assim, gente? Vamos pegar com a mão, que pode ficar mais fácil pra mim. Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui é tradicional, nosso. É a décima maravilha do mundo, é isso aí. É tradicional, desde que abriu o Café Vogue. Eu me lembro que a gente viu isso aqui em Londres, sabe? Assim, ó. Um pãozinho, um pãozinho da delicatesse, bem fininho. Um pãozinho, quase que fosse pãozinho d'água. Não, ele tem uma textura de pãozinho cervejinha. É, mas é bem fininho, bem pequenininho, cortadinho ao meio. Não é assim, né? Porque ele fica abertinho assim. Enroladinho com uma salsicha com queijo. Então, a gente botou o nome de Voguinha, né? Porque... Ele é maravilhoso. Ele nasceu junto com o Vogue. E aí a gente pode fazer a versão que eu gosto, prensado. Ele fica maravilhoso, crocante, fica muito bom. E assim, ó. Quem come, quem gosta... Tem gente que vem comer, tem gente que leva pra casa. Tem tanto que gosta. A única coisa que é impossível é comer um só. Sabe? Aquela coisa assim, ó. Tá, a menos que tu queira assim, ó. Não, eu preciso tomar só um cafezinho e comer só uma coisinha pequena pra... Sabe? É impossível. Pra mais tarde, pra fazer alguma coisa ou porque tô de dieta ou porque... Só pode ser isso. Só assim. Porque senão é impossível. A Neiva vai ter que ter. É impossível. Algumas coisas no cardápio em homenagem feminíssima, não é Neiva? É verdade. Oito anos de programa. Tu sabe que o Briggs tem o brigadeiro feminíssima. Ah, tem? Tem. Agora é pobre, ganhado. Aonde eu dei pra Débora do Briggs os ingredientes que eu gostava. E ela criou o brigadeiro feminíssimo. A gente se vende super bem. Dá pra admitir que ela tá oito anos comigo e nunca fez nada. Puxa, olha aqui, gente. Você tem que ter mais um doce. Não tem que ter mais um doce. Ela vai ter que inventar um doce que tenha muito leite condensado. Que tenha diversado. Que tenha muito merengue. Que tenha o que mais, Neiva. Acho que eu vou ter que fazer um curso de culinária de doce pra tentar fazer uma torta. É um doce. Vamos fazer uma sobremesa. Não, eu não quero ela pra inventar isso pros 10 anos do programa. De repente uma sobremesa, alguma coisa que vão inventar. Quem sabe, não é? É, vão inventar. Eu vou ficar bolando isso então, tá? Pra sair. Ó, dei o tema de casa pra ela. E se você quer vir experimentar um foguinho, um café com sorvete ou essa torta de banana maravilhosa, é só dar uma chegadinha em qualquer um dos cafés voando. Um no prédio belas, no terceiro andar e outro aqui no shopping total, no segundo piso, do lado contrário da praça de alimentação. Estamos falando tudo, gente. Não deu pra me falar muito hoje. Semana que vem tem mais. Até a semana que vem. Tchau. Tchau.